Deixa eu falar com você que está em casa, quero bater o papo por você. Veja, nós somos cercados por amigos durante toda a nossa vida. Na infância, na adolescência, na vida adulta, na velhice, nós temos amigos que ficam a vida inteira com a gente. Temos amigos de escola, da faculdade, do trabalho, os amigos da igreja, os amigos da rua. Enfim, nós temos amigos o tempo inteiro e precisamos deles. Você sabia que pessoas que vivem cercadas de amigos tendem a sofrer menos de ansiedade e depressão? E pessoas que vivem isoladas sofrem três vezes mais? Isso mesmo. Todos nós precisamos de amigos. Você não foi feito para viver sozinho ou sozinha. Por isso, você deve levar muito a sério as suas amizades. Me preocupa muito porque hoje nós estamos conectados a tudo e a todos. E ao mesmo tempo estamos sozinhos. Por quê? Porque podemos ter mais de cinco mil amigos nas redes sociais. Mas na verdade, não temos nenhum que nos ajude quando as coisas dão errado. Já parou para perceber isso? Temos centenas de pessoas nos acompanhando, milhares de pessoas nos acompanhando pelo Facebook. Mas não temos ninguém que nos ajude quando estamos abatidos, cansados, cabisbaixo, triste. Eu tenho certeza de que você deve ter vários que curtem e compartilham aquilo que você posta. Mas não tem ninguém que te abrace quando você cai. Por que isso acontece, padre? Isso acontece porque você está se esquecendo de cultivar relacionamentos afetivos verdadeiros. Os namorados não se abraçam antes. Hoje já existe relacionamento virtual. Você conhece uma pessoa pela internet e você já começa a namorar com ela. Eu tinha uma funcionária, trabalhou comigo há uns quatro anos atrás, que ela tinha um namorado que morava em um país estrangeiro, não me recordo agora onde, e ela estava namorando com ele há dois anos, mas ele nunca o tinha se encontrado. E ela era uma pessoa muito boa. Todo mês ela mandava um dinheirinho para ele, dizendo que era para ajudar o que ele precisava. É muito triste quando nós nos esquecemos de cultivar relacionamentos sérios, de verdade. sempre vou dizer que o maior presente é você ser presente. Você não pode ficar somente nas redes sociais com aqueles que estão do outro lado da tela. Se fala tanto em crise, crise financeira, crise política, crise econômica, mas na verdade nós estamos vivendo uma série ou uma séria crise afetiva. Nós nunca fomos tão carentes de relacionamentos como a gente é hoje. As pessoas nunca foram tão carentes como estão sendo nos últimos tempos. Reparem só. Quando não tinha internet, quando as pessoas se encontravam, se abraçavam, se olhavam, se tocavam, era tudo muito diferente. Reparem só uma coisa esse ano. Já vem acontecendo nos últimos anos. Eu lembro que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, na casa da minha avó, todo ano, no final do ano, a gente fazia o Natal. E a coisa mais gostosa era quando tinha o Natal, porque a gente esperava o Natal chegar, porque os parentes vinham de vários lugares do Brasil. E a gente se reunia e fazia aquela festa. Um dado momento, você poderia perceber que as crianças estavam brincando, sentadas em algum lugar, juntas, ou seja, se interagindo. E os adultos estavam na mesa, conversando, comendo, bebendo e conversando. E eu estava lá na sala brincando com os meus primos, escutava aquelas risadas altíssimas na cozinha. Quando eu chegava na cozinha, estava todo mundo sentado rindo. Hoje, quando dá meia-noite, ao invés de você dar um abraço na pessoa de Feliz Natal, você está com o telefone celular no WhatsApp, para mandar a sua primeira mensagem. Apesar de tantos meios, de tantos instrumentos para unir as pessoas à distância, eu não desprezo isso nunca. É super importante a tecnologia. Ela tem o seu valor. Mas eu gostaria que você entendesse junto comigo. Nunca se viu tanta gente depressiva, como estamos vendo nos últimos tempos. Nunca fomos tão sozinhos. Um grande filósofo, Aristóteles, já dizia que a amizade é uma alma de dois corpos. E a gente vê muito pouco disso hoje em dia. Ele também dizia que amizades verdadeiras são muito mais do que simplesmente amigos das horas boas, amigos das festas, amigos de copo. Pode reparar uma coisa. Quem é amigo de copo, não é amigo da sua vida. Quem é amigo de festa, não é amigo da sua vida. Eu não quero amigos assim, só para beber, só para fazer farra, para fazer festa. Eu quero amigos que participem da minha vida. Que me abraçam, que me beijam, que olhem para mim e dizem, eu te amo, você é importante para mim. Isso faz muita falta hoje. Aristóteles dizia que amigos cuidam uns dos outros. E agora me digam, aonde você passa e gasta a maior parte do seu tempo? No zap, no celular, no computador? Um amigo é muito mais do que um conhecido. Um amigo é muito mais do que um contato. Um amigo é alguém que se alegra com a sua alegria. E chora com a sua tristeza. E cuidado para não trocar. Porque às vezes a gente abre as nossas tristezas para quem não se alegra com as nossas alegrias. Para você saber se alguém é seu amigo, sua amiga de verdade, ele precisa ficar feliz quando você se dá bem.